Olá, hoje eu vou gravar Friday Night Funk vs Marte, Marte, eu não sei, All Marte 3.0, eu peguei esse vídeo no canal, ai, vou deixar o item, e eu vou jogar aqui a, isso aqui é o Wiki 2, que é onde tá, a versão 3.0, bora lá galerinha, vem comigo, ai, vou deixar o meu, E aí 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 E aí